É, deixa eu, eu vou encaixar aqui, eu encaixo aqui Porque tá muito, gente, num mesmo lugar Pode um pouquinho mais pra trás É, mais fácil Você tá com meia-lua e aí, se você quiser Tá passando aqui? É, de meio, meia-lua É, porque se abrir aqui muito, o pessoal não entra, tá? Mas aí, ó Posso entrar aqui, preciso chegar com o microfone Essa cadeira é o fone aqui, né? Deixa eu ver Você não quer ficar aqui, no campo, onde tá as minhas? Tá todo mundo aí ou tem mais gente não? Eu acho que chegou, todo mundo Sim Colegas, todo mundo pronto? Pronto Podemos? Podemos Então, como vocês sabem, eu já no domingo à noite Eu liguei pro Boulos E tuitei também No sentido de eu ter o apoio Nós fizemos uma campanha bastante limpa Uma campanha ética Uma campanha de respeito muito Tanto pela história do Guilherme, como pela minha história E, no dia seguinte Eu, eu conversei com o presidente Lula Com o presidente Iglesias Com o Haddad Lá no Diretório Nacional do PT E Depois do Diretório Municipal O nosso Baerso fez a reunião da Executiva E o PT, oficialmente Definiu o apoio Ao Guilherme Boulos Por quê? Porque ele tem lado Lado do povo Lado daqueles que mais precisam O lado daquelas pessoas que precisam do Estado Precisa da Prefeitura Pra poder ter serviços de qualidade E o Guilherme Boulos tem esses compromissos Então, agora é Boulos Nós vamos entrar nesse movimento pra valer Tanto eu, como o Zaratini Nossos deputados federais Nossos deputados estaduais Nossos vereadores Tá aqui o líder da bancada também O Alfredinho No sentido de levar o Guilherme Boulos Pra Prefeitura de São Paulo Então, já amanhã Não podemos perder tempo É uma campanha curta Muito curta Não tem que ficar fazendo reunião interna Nós vamos fazer uma concentração Uma caminhada no centro de São Paulo Saindo lá do Mosteiro São Bento A partir das 10 horas A concentração No sentido de já trazer todo mundo Todos os setores democráticos Setores populares Sindicatos Movimento social E também a militância do PT Nós vamos organizar na cidade toda A partir da periferia Com muita satisfação Que eu recebo hoje aqui Formalmente O apoio do Gilmar Tato Do Zaratini Que foram os candidatos do PT A Prefeitura de São Paulo O apoio do Partido dos Trabalhadores Como um todo É fundamental Nós fizermos, como disse o Gilmar Uma campanha No primeiro turno Com respeito mútuo Não caímos em armadilha Casca de banana Tendo lado Sabendo quem são nossos adversários Os adversários que nós temos em São Paulo É o Bolsodória É derrotar É derrotar o autoritarismo O projeto de atraso Representado pelo Bolsonaro Nós derrotamos ele no primeiro turno E agora O projeto elitista Que governa de costas para a periferia Que é o projeto do PSDB e do Dori E a nossa tarefa conjunta Agora é derrotá-lo no segundo turno A reunião que nós fizemos hoje Foi uma reunião de trabalho Com as equipes de campanha Que estão aqui Para que a gente possa contar Nessa reta final Com apoio A participação ativa Também da militância do PT Que está enraizada Nas periferias da cidade Em movimentos sociais Em associações de moradores Foi expresso também Pela localização Da votação do Gilmar Nesse primeiro turno O movimento Que foi sugerido E que a gente também Incorporou na nossa campanha Esse movimento agora É Boulos Que o Gilmar falou É uma iniciativa Que vai ser tomada E que o PT Junto com Outros partidos Que devem vir conosco Devem puxar essa bandeira Que tiveram outros candidatos No primeiro turno Como disse também o Gilmar Amanhã nós vamos fazer Uma caminhada Aqui no centro de São Paulo Com concentração Às 10 horas da manhã No Largo de São Bento Também já confirmou Presença o Orlando Silva Que foi o candidato Do PC do B E como nós já dissemos Ao longo do dia Também estamos discutindo Com outras forças Do campo progressista Do campo democrático Que também Querem enfrentar O projeto De desigualdade social Aqui em São Paulo Para ampliar Essa frente Essa aliança Nos próximos dias Mas quero aqui dizer Da minha satisfação De contar com o apoio Com a participação Com a participação ativa Da militância do PT Do Gilmar Dos seus parlamentares Para que a gente possa Virar esse jogo em São Paulo E nessa reta final Crescer Uma onda de esperança Que caracterizou A reta final nossa No primeiro turno Dessa vez Para poder derrotar O projeto do Dória Do Bruno Covas De São Paulo Candidato Saiu ainda há pouco A primeira pesquisa Feita Encomendada pela própria CNN No Rio E aqui em São Paulo O Covas aparece Com 60% O senhor aparece Com 40% Pouco menos De duas semanas Para tentar virar Onde o senhor acha Que pode ir Para tentar virar Esse jogo Olha O segundo turno Começou agora Você teve Um único debate Na CNN Vão ter vários debates Nos próximos dias O programa eleitoral Na televisão E no rádio Sequer começou Só começa Na sexta-feira Nós fizemos um feito Nesse primeiro turno O nosso feito Nesse primeiro turno Foi ter Tido 20% Dos votos Com 60% De taxa de conhecimento 40% Da cidade de São Paulo Não me conhece Ainda E vai ter a oportunidade De conhecer Com a visibilidade Que o programa De televisão Vai dar Nós vamos pular De 17 segundos Para 10 minutos Por dia Então nós temos certeza Que nos próximos dias Iniciando o programa De TV A campanha de segundo turno Ganhando corpo Nós vamos virar Esse jogo São 10 pontos 10 pontos Porque segundo turno Se vai para um lado Tira do outro Então são 10 pontos Que nós temos que tirar Em 12 dias Eu estou muito confiante Se considerar A batalha de Davi Contragolias Que a gente teve No primeiro turno Sem máquina De governo federal Sem máquina De governo do estado Sem máquina De prefeitura Com 17 segundos Na TV E tivemos Mais de um milhão De votos Na cidade de São Paulo Esses 12 dias Esses próximos 12 dias Vão ser Uma onda Uma onda de esperança Uma onda de virada Eu tenho certeza Que nós vamos chegar No dia 29 de novembro Com todas as condições Para ganhar Essa eleição em São Paulo Porque a gente não pode Se esquecer de uma coisa Nesse domingo 70% dos eleitores Votaram pela mudança 70% dos eleitores 32% Votaram pela continuidade Do governo do Dória E do Bruno Covas Então nós vamos ter oportunidade De nos próximos 12 dias Dialogar Com o conjunto Desses eleitores E eu tenho certeza Que nós vamos virar Candidato Duas perguntas Primeiro sobre a participação Do Gilmar Além dessa campanha de rua É possível que ele participe Também nas campanhas De televisão A gente está inclusive Com essa dúvida Lá embaixo Se isso é possível A rádio e TV E uma segunda pergunta Caso o senhor Seja eleito Qual seria a participação Do PT No governo do senhor Enfim Seria bem-vindo Se vocês já conversaram Sobre isso Olha, a conversa de hoje Não foi uma conversa De governo Foi uma conversa De campanha Ninguém ganha eleição Com salto alto Aliás Um problema do Bruno Covas Foi justamente esse Ele achou que a eleição Estava ganha Percebeu que os resultados Não foram bem assim E parece até que desesperou Está atuando de forma Até raivosa Hoje eu vi Um assessor direto Da campanha dele Ex-deputado do PSDB Que fez ofensas Agressivas Gratuitas Pessoais A meu respeito Então enfim Parece que bateu Um certo desespero Lá Aqui nós não temos Salto alto Aqui nós temos Uma militância Extremamente engajada Que vai trabalhar Para virar o jogo Em São Paulo Agora eu tenho Muita clareza Nós não Ninguém governa Uma cidade como São Paulo Sozinho Nós e o pessoal Não tem nenhuma pretensão De governar São Paulo Sozinho Nós vamos governar São Paulo Com amplo campo Com amplo campo De partidos E forças sociais Progressistas Que compartilham Com o projeto De combate às injustiças De combate às desigualdades E de defesa Da democracia no país Só para não passar esse assunto Saiu uma nota Que o Bruno O Bruno Ligou Para você Para pedir desculpa Em nome Por causa dessa ofensa O Bruno não me ligou O Bruno mandou Uma mensagem Para mim De whatsapp Se desculpando Pela declaração Do triplo Mas agora minha pergunta Como vai ser a participação Do PT na campanha Se é possível levar Para a televisão E se o Gilmar Participaria E o ex-presidente Lula Olha Nós estamos fechando Os programas de televisão Nós vamos sim Levar os nossos apoiadores Para a televisão Aqui Diferente do meu adversário A gente não esconde apoio O Bruno está escondendo O João Dória Faz uns três meses Ele tem medo Que o povo descubra Que ele é o candidato Dória Ele tem medo Que o povo perceba Que ele só está Na prefeitura de São Paulo Porque o Dória abandonou a cidade Para usar mais uma vez São Paulo como trampolim Que é isso que os tucanos Mais sabem fazer Trampolim para projeto pessoal Aqui a gente não esconde apoio Nós vamos expressar Todos os nossos apoios No nosso programa de televisão Agora o presidente Lula Foi o cabo eleitoral Principal da campanha Do Gilmar Tato Como é que ele vai Ele vai para a rua Ele vai participar de atos Ele vai agora no segundo turno Como é que está isso Tem o coronavírus ainda E na televisão Ele vai aparecer Como é que está isso Tem que perguntar para ele Ele não tem saído Na rua Porque ele é grupo de risco Não sei Você já vê a agenda dele Perguntar para ele Ele não tem ido Em lugar nenhum No Brasil Em função do grupo de risco Como o Suplicy Que fez campanha para vereadores Não foi Não sei se ele vai mudar No Brasil Não sei se ele vai mudar E eu não sei se Do ponto de vista legal É possível Participar No programa Eu não sei Mas não há nenhum Empecílio O candidato já falou Está à disposição Então é A campanha tem uma estratégia Tem o tempo de cinco minutos Cada candidato E esses cinco minutos Tem que ser bem aproveitado E ele tem um problema Como eu tive Ele menos É verdade Que é Tem que se tornar conhecido Então a exposição Do Guilherme É muito importante Os debates são importantes Para torná-lo conhecido E mostrar que ele está Mais preparado Do que o Bruno Então A estratégia de televisão Ela tem muito a ver Com apresentação de propostas Aquilo que o povo Quer realmente E também Tornar Cada vez mais O Guilherme conhecido Na cidade Por que haveria amanhã Um evento Em que o senhor Necessaria os apoios Esse evento está mantido Amanhã Não Amanhã nós vamos fazer Um anúncio De apoios Não sabemos ainda Se vai ser por via De rede social Ou evento presencial Mas nós vamos fazer Um anúncio De apoios De figuras Não só daqui de São Paulo Mas figuras Políticas nacionais Lideranças Eu prefiro citar amanhã Senão o anúncio Antecipa Agora Nós vamos Anunciar amanhã O apoio As figuras expressivas Da luta democrática No Brasil Da luta contra as desigualdades No Brasil Que vão Vão apoiar E vão estar conosco Nesta frente Aqui na cidade de São Paulo Nós estamos conversando Com o PSB Estamos em conversas Com o PSB Amanhã já vai ter Essa resposta Então Nós estamos conversando Com eles Vamos ver se deságua Até amanhã Obrigado 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 Obrigado